E uma última informação, sem citar o julgamento do habeas corpus de Lula pelo Supremo Amanhã, o comandante do exército, o general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Ele escreveu, abre aspas, Nessa situação que vive o Brasil, segue ainda o tweet do general, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Fecha aspas. O Jornal da Globo é logo depois de estar no ar. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.